Pátrias, arbolas e Vidal Pinheiro, Salgueiras e Sporting proporcionaram um mau espetáculo de futebol. Começou bem o Sporting, aos 6 minutos, na melhor e única boa jogada de desafio, esteve à beira de marcar. Conta pé de canto e depois Manoel Fernandes, o capitão da equipa do Sporting hoje, muito infeliz na competitização, vai desperdiçar uma boa oportunidade. Quase a seguir, a Peter Othman, participou pouco no jogo, uma boa jogada, para a direita, e depois ele vai aparecer em boa posição, arrematar dentro da área. A meio da primeira parte, golo invalidado aos Salgueiros, não houve protestos, pensamos que Fortunato Azevedo de Braga, ao marcar fora de jogo, decidiu corretamente. E quase no fim do primeiro tempo, Damas, muito bem, a sair aos pés, de Carlos Brito. Marcação do livre, a desmarcação, e Damas, muito oportuno. 0-0 no final da primeira parte, não melhorou a qualidade do jogo no segundo tempo. Manoel Fernandes, muito perdulário, ele vai aqui ter um remate, ligeiramente ao lado da baliza de Madureira. Primeira substituição, no Sporting, a entrada de Negrete, não pronunciou a equipa. O Salgueiros, sempre que podia, tentava a sua sorte, aqui a Walsh, o remate e a defesa difícil, de Vitor Damas. Segundo a substituição, no Sporting, a entrada de Marlon, muito rápido, mas pareceu-nos demasiado macio. E Armando, quase no final do desafio, a desperdiçar uma boa oportunidade. O gol do Salgueiros seria uma injustiça. Resultado certo, mau futebol, boa arbitragem de Fortunato, azevedo de Braga.